Oi, pega a visão DJ Mandrake, 100% original É outra barrada, entendeu? Ela é novinha, olha que coisa boa Perdendo a linha, ela tá rindo à toa Tom Cafetina é bola, hoje você tá fatal GW lança pra ela, é descontrole legal Tom Cafetina é bola, hoje você tá legal GW lança pra ela, é descontrole legal Tom Bate, bate mulher, batendo a tchaca no meu pão Tom Bate, bate mulher, se viola o tal O meu pão fica na ponta do pé Hoje eu vou te duxar total Bate, bate mulher, se viola o tal O meu pão fica na ponta do pé Hoje eu vou te duxar total Tá um tal de fega, esfrega, tá um tal de senta na pica Tal de senta na pica Tá um tal de senta na pica Oi pega a visão DJ Mandrake, 100% original É outra barrada, entendeu? Ela é novinha, olha que coisa boa Perdendo a linha, ela tá rindo à toa Tom Cafetina é bola, hoje você tá fatal GW lança pra ela, é descontrole legal Tom Cafetina é bola, hoje você tá legal GW lança pra ela, é descontrole legal Tom bate, bate mulher, batendo a tcheca no meu Magdiplô, pate m tongé, zigue oi em tal Meu pô fica na ponta do pé, hoje uí de doça total Bote, bate m tongé, zigue oi em tal Meu pô fica na ponta do pé, hoje uí de doça total Ta um tal de frega, frega então Ta um tal de senta na pica Porque Ta um tal de senta na pica Ta um tal de senta na pica Ta um tal de senta na pica Calde sempre na vida Calde sempre na vida Calde sempre na vida Calde sempre na vida